Família, eu vou ensinar vocês hoje uma outra forma de ganhar dinheiro aqui no Japão, tá? Não é muito, mas assim, dá pra comprar alguma coisa ali na loja de conveniência ou em algum supermercado, tá? Vou ensinar como ganhar e como trocar esses pontos pra você poder gastar, pessoal. Hoje é domingo aqui no Japão, aquele dia de fazer as coisas de casa, gente. A Lenara tá aproveitando pra tirar o atraso nas roupas, tá? Rafa, ele acabou de fazer lição, tá livre. Agora vocês decidiram pintar. Mas tem uma coisa, pessoal. A criança só funciona quando a televisão tá desligada, tá, gente? Quando a televisão tá desligada, ó, é pintura, tá? Vai fazer alguma coisa com papel e caneta ali, um brinquedo. Mas quando a televisão tá ligada, celular, iPad, esquece criança. Fica ali vidrado. E a gente tenta evitar ao máximo isso aí, tá, gente? A Lenara tá ali na roupa, daqui a pouco eu vou pedir pra ela ensinar a transferir os pontos, tá, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês a outra forma de ganhar dinheiro aqui no Japão, gente. Todo mundo ou a maioria das pessoas assistem, tá, TikTok, né, gente? E tem um aplicativo agora, gente, que chama TikTok Lite, tá? É esse aqui, ó, TikTok Lite. Esse TikTok Lite, você ganha pontos que podem ser transformados em dinheiro, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês aqui. É... Ó, você vai assistindo e vai contando aqui, ó. Tem um gatinho aqui, ó, um círculo, tá vendo? E você vai ganhando ponto com isso. E tem umas tarefas que vocês fazem que vocês vão ganhando pontos, né? Um exemplo, todo dia você vai dar um check, tá? São 14 dias, tá? Você ganha... Você dando check em todos esses dias, você ganha 2.900 pontos, tá? Então, tem outras tarefas, como assistir vídeos e esse aqui a cada 20 minutos, se você dá um check também, você ganha ponto, tá? Ó, eu estou com 1.379 ienes, tá? Que equivale a 137 mil pontos, que podem ser transferidos para o PayPay. PayPay é como se fosse uma moeda digital aqui no Japão, tá, gente? Em que muitos estabelecimentos aceitam essa moeda, tá? Então, eu estou com 1.300 e poucos ienes já. E vou transferir para o meu PayPay, que já tem 2.000 e poucos pontos, tá? Tem 2.000 e 1 pontos, tá? Que bem pequenininho aqui debaixo, aqui, ó. Tá 2.000 com 1.300 ienes, dá 3.000 e uns quebradinhos, tá, gente? Então, eu vou comprar, vou lá no supermercado e vou mostrar para vocês, mostrar para vocês eu usando esses pontos, comprando alguma coisa lá, tá? Ô, Lenara! Como está a roupa aí? A Lenara acordou só por Deus na causa, tá? Ela fala que o nariz dela está que nem uma cachoeira. E ela está aqui na roupa, tá? Na roupa e muita roupa, por sinal. Porque, assim, quando chega o frio, gente, é a pior época para você lavar roupa, né? Por quê? Porque a roupa não seca, tá? Se você colocar a roupa lá fora, o amaciante todinho que você colou nela sai, eu não sei porquê, né? Fica fedida a roupa, né, irmão? Não sei se é por causa da umidade. E ao contrário do verão, se você deixa secar as roupas lá fora, com o amaciante fica cheirosinho. Mas no inverno não fica. Então, a maioria das pessoas colocam as roupas para secar dentro de casa, gente. Ou colocam na frente do ar-condicionado, né? Tem alguns apartamentos, inclusive, que tem até um varal, um bastão, na frente do ar, né? Já vi bastante apartamento assim. E a gente começa a colocar a roupa para secar aqui dentro. E a Lenara está aproveitando para tirar o atraso das roupas, porque esse final de semana fez tempo ruim, choveu, papapá, papapá, papapá. Então, a gente aproveita para no domingo fazer todas essas coisas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos transferir os pontos, tá? Para o PayPay, para a gente poder gastar, tá? Nos estabelecimentos. Pode apertar? Vai. Transfere os pontos aí. Aí eu vou ganhar a tarefa. E vamos transferir. É de quanto? 1.200 dá para transferir? Tem 1.381. A Lenara que transferiu os pontos para mim. 1.381. Então, 1.500. 1.500. Então, 1.000. Então, será 1.000. 1.000 para o PayPay. 1.000. Aperta ali. Tudo em japonês. A Lenara já sabe onde aperta. Aperta de novo. Tá indo? Não, os dados confirmaram os dados. Lá. 100 pontos para o PayPay. Foi. Era, Beru, Pay. Então, ganhou milão. Milão para usar lá no PayPay agora. PayPay. Tudo isso aí, gente. Para passar os pontos. Meu Deus do céu. 1.000. Foi. 1.000 pontos. Agora tem 3.000. É. Aí você vai vir aqui no PayPay. Para o outro lado. Mais um. Vai lá em cima. Isso aí. PayPay. O PayPay. Aí. Foi. Aí. Caiu mil. 3.000 e 1 ponto. Agora, bora lá no supermercado. Lá gastar esse ponto aqui. Bom, família. Estamos aqui com sacola, carteira na mão e o celular, né? Porque nós vamos usar os pontos agora para fazer a compra, gente. Vamos ver o que eu preciso comprar aqui. Primeiro, damos uma olhada nas promoções aqui fora, gente. Um chá, macarrão, aqui, ó. Macarão, molhos, lamen. E uma promoção que me interessa muito aqui, gente. Vamos pegar uma cestinha. Cestinha aqui. Uma cestinha. Aqui, ó. Pronto. Uma cestinha e vamos lá. Vamos cair para dentro aqui, gente. Bebilhas. Coca-Cola 179 aqui. 179. Chocolate em pó. 239, gente. Vou pegar um chocolate em pó aqui, desse aqui. Chocolate em pó. O que tem mais para cá? Aqui, parte das besteiras, né? Besteiras. Óleo. Vamos passar para cá. Óleo, tem mexerica. Batata doce. Aqui tem esse negócio, não sei o que que é. Rencon. Não sei. Tomatinho. Tem tomatinho. 299 tomatinho. Vamos pegar um tomatinho aqui, deixa eu ver. Escolher um tomatinho bonito aqui, ó. Por 299 aqui, ó. 299 tomatinho. Frutas, 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 frutas. Morango, gente. Começou a época de morango. Tá aqui, ó. Época de morango. 680 morango. Aqui tem algumas frutas na promoção. Alface. Beringeno. Na promoção, ó. 128. Kaki também. Época de kaki. Banana. Tem banana aqui. Pegar uma banana dessa aqui, ó. Banana bonita, ó. Bananão aqui, ó. Aqui tem... Os cortes de frango que eu costumo comprar, mas eu comprei, gente. Se tiver alguma coisa na promoção, a gente leva, né? Vamos ver aqui quanto que tá. Vamos lá aqui. Tem uns cortes bons de frango aqui. Vamos levar uma bandeja dessa aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Vamos levar uma dessa aqui de peito de frango. E acho que eu vou pegar um presuntinho aqui. Não é muita coisa não, gente. Não é muita coisa não. Mas tem o presunto desse lado aqui que eu preciso comprar também. Pra gente poder usar os pontos, gente. Vamos ver aqui. É mortadela, presunto. Eu não sei como que vocês falam. Tem duas bandejinhas aqui ainda. Tá? Pegar essa aqui. Vem menos. Um pouco mais barato. Tá? Vamos ver mais aqui o que que eu preciso comprar. Meio movimentado aqui, mas ela vai passar. Super entendi o que a menina falou ali. Meu Deus do céu. Ah, tem chocolate aqui. Não, eu não quero esse chocolate em pó, não. Vamos ver pra cá o que que tem aqui, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante. Aqui pra mim. Ah, eu ouvi português ali falando. É até estranho que você tá no mercado. Escuta alguém falar em português, gente. Aqui tem bastante benton nessa hora. Olha esses frangão frito, que top. Frangão. Tudo isso aqui entra na promoção, tá, gente? Gente, no final do dia. Tudo isso aqui entra na promoção. Essa parte de sushi aqui também entra tudo na promoção, gente. Tudo. Olha que bonito. Bonito mesmo, hein? Chiquizão. Olha aqui. Coisa linda. Meu Deus, deu até fome agora. Vamos passar pra cá. Aqui tem uns pãozinhos na promoção, mas acho que eu vou levar só isso mesmo, gente. Pouquinha coisa. Vamos lá pro caixa. Pra depois a gente poder usar os pontos aqui agora. Be', apareque. Pesca é, mas... Pesca é, mas... E aí E aí arigatou gozaimashita o pessoal vocês viram aqui que é super simples de usar tá vendo aqui então a compra 1611 tá usando os pontos aqui 1611 super simples e rápido pessoal a família vocês viram que é super simples não tem segredo tá mas tem que procurar os estabelecimentos que aceitam peipei tá pessoal com os pontos do Tik Tok pãozinho do coxo que é uma delícia que a Nenara descobriu agora que fazer na airfryer né Nenara que antes fazer só no forno e fazer na airfryer top demais a gente a Nenara fez o fez o café tomar o café com um leite aqui agora E aí E aí E aí E aí E aí